Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 1º de agosto. Há menos de um mês do início da Expo Inter, avançam obras de reconstrução do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, atingido pelas enchentes de maio. Em Cachoeira do Sul, audiência pública discute reforma da Ponte do Fandango sobre o rio Jacuí, afetada pelas cheias. Apresentado o relatório preliminar do Plano de Ação Climática de Porto Alegre. E no agosto dourado, Semana Mundial da Amamentação incentiva o aleitamento materno. Há menos de um mês do início da 47ª edição da Expo Inter, as equipes correm contra o tempo para finalizar o trabalho de reconstrução do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. O local onde ocorre uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil e da América Latina ficou totalmente debaixo da água durante as enchentes de maio. O Parque de Exposições Assis Brasil tem quase 150 hectares e boa parte dessa área ficou submersa por causa das inundações de maio. Em alguns pontos, a água chegou a 2 metros de altura. Essa parte aqui, chamada de boulevard, onde há restaurantes e lojas, ainda está bastante revirada. Há obras por todo o parque. O desafio é terminar todo o trabalho em pouco mais de 20 dias. Nas imagens, é possível ter a dimensão do alagamento. Assim que a administração do parque começou um levantamento dos danos, uma das maiores preocupações era com a parte elétrica. Quando as águas baixaram e houve condições com orientação técnica para que os equipamentos fossem religados, todos voltaram a funcionar. Então, a gente não teve pane do sistema. Eles voltaram a funcionar, mas a nossa preocupação em renová-los é porque a gente tem históricos de relatos técnicos de que muitas vezes, quando esses equipamentos são muito exigidos, eles pifam. Então, o nosso esforço foi de renovar esses equipamentos e distribuição de energia elétrica para garantir o abastecimento. Os temporais arrancaram todos e pedaços de zinco dos pavilhões. Aproximadamente 1.500 pessoas estão atuando na recuperação das estruturas. É hora de reparar, pintar e iniciar a montagem dos espaços. No pavilhão dos bovinos, os comedouros estão secando. Na área da agricultura familiar, os estandes começaram a ser organizados. 413 agroindústrias vão participar dessa edição da Expo Inter. Apesar dos transtornos, o número de animais inscritos não teve alteração significativa. Serão 3.458 animais de argola que vão a julgamento. Redução de 0,63% em relação ao ano passado. Isso já é um indício de que a feira não vai ser menor, que a feira não vai ficar diminuída em relação ao ano passado, por conta de todos os desafios que a gente está enfrentando. Todos os setores estão envolvidos em vir e fazer melhor sempre. Até então a gente vinha pensando em aumentar números da feira. E hoje a gente não tem esse objetivo, esse desafio. E sim, o nosso desafio é qualificar os espaços, trazer cada vez mais conforto e melhores condições para os expositores e para os visitantes. Então esse é o nosso objetivo, a gente vai ter novos espaços de convivência, novos espaços de lazer, além da qualificação dos espaços de negócio e dos auditórios. Uma boa notícia para quem já conta com o movimento. Ele Artes faz a gestão de dois restaurantes, que devem reabrir nos próximos dias, após os reparos. Reformar, pintura, reboco, enfim, foi tudo danificado. O material que nós tínhamos, freezer, mesas, cadeiras, fogão, foi tudo danificado. Isso, agora que estamos repondo, que eu acho que a partir de segunda-feira vamos começar a funcionar com o restaurante normal. Este ano o valor do ingresso aumentou em R$ 2,00. A tarifa para entrar na feira passou de R$ 16,00 para R$ 18,00. Outra mudança deve ocorrer nos portões de entrada e no trânsito do entorno. Nós vamos ter um grande desafio, que é a obra do viaduto em frente ao Parque Assis Brasil. E para resolver este problema, nós estamos construindo uma nova entrada e saída, que vai ser junto com o que a gente chama de Portão 14. Ele vai do Portão 10, então todo aquele trânsito que estava concentrado no Portão 10, ele pode sair em direção a 448 por dentro do parque. Essa alternativa não tinha o ano passado. E toda a entrada de maquinários, de veículos pesados, também a gente vai conseguir fazer o fluxo pela 448, tudo desafogando essa entrada da Celina Cref, que vai ser o grande problema devido ao viaduto. Então temos soluções muito boas que vão qualificar também um pouco esse transtorno, vamos dizer assim, do trânsito em frente ao parque. A gente espera que o público possa perceber que, apesar de toda a devastação que aconteceu no estado e aqui no parque também, a gente vai encontrar um parque melhor do que no ano passado, com melhores condições graças a todo esse esforço. E agora a gente fala do processo de reconstrução em outras áreas do estado. Esta semana, a ponte do Fandango despertou o interesse da comunidade. Ontem, a Câmara de Vereadores lotou lá em Cachoeira do Sul, na região central. Comunidade e lideranças municipais estiveram presentes para esclarecer todo o processo de reforma dessa estrutura sobre o rio Jacuí, que é tão importante para a cidade. A elevação da ponte e do aterro pautaram a discussão. A obra na ponte do Fandango, que ainda não começou, já está preocupando a comunidade cachoeirense. Ontem à tarde, na Câmara de Vereadores, o DENIT e a construtora Cidade detalharam as intervenções futuras. A ponte será alçada em três metros. O aterro onde está a pista de acesso também vai ser erguido em função da cheia. O início da obra será em outubro e a expectativa é terminar em 18 meses, segundo a construtora. Nesse período, o trânsito será totalmente bloqueado por cinco meses. Pedestres vão continuar passando. O engenheiro e diretor técnico da empreiteira, Raul Leitão dos Santos, explicou como vai funcionar as atividades no município. Nós vamos construir uma ponte nova de concreto nos acessos para fazer a concordância com a ponte principal e depois fazer os aterros de concordância, que vai haver uma diferença de três metros e dez, da pista atual da BR-153 com a nova situação da ponte nova. O bloqueio total do trânsito não pegou bem entre os participantes. Quem tomou a palavra deixou claro que uma nova ponte tem que ser feita e o aterro elevado seria uma barragem em caso de nova enchente. Deixa a ponte onde está e faz mais uma ponte igual a que tem ali na do Fátima ali, uma ponte ali, outra lá do Castanino, né? Nós temos terra, temos tudo junto ali, né? Pelo amor de Deus, precisa ir para um lugar para a água passar. Tinha uma barragem ali, não tem onde a água passar. Viu que a lama de água que levantou em cima lá, o que é o destrago que fez para baixo. Por quê? Porque não tinha onde a água passar. Essa ponte, ela foi decidida que se elevaria a três metros em 60 dias. Ainda não se recolheu os entulhos das casas que foram destruídas, mas já se tem um projeto pronto e acabado e que precisa ser elevado a três metros. Eu esperava que hoje, na Casa Democrática do Povo Cachoeirense, que nós fossemos debater a ponte, nós viemos com o prato pronto. Ele foi concluído e nos apresentado. Não são cinco meses, um ano e oito meses. Isso é muito tempo. E como bem disse, alguém que me antecedeu, vai crescer o piquiri, vai crescer o pantano, vai melhorar a caçapava, de lá para cá não vai entrar ninguém, nem ônibus e nem caminhão. Após as manifestações, o superintendente do DENI Tiratã Pinheiro esclareceu que tudo foi estudado e está dentro do projeto técnico da obra, contratado antes mesmo da empreiteira. A construtora cidade dá garantia de 100 anos na estrutura da ponte. Os estudos de levantamento foram o que definiram. Não foi uma questão de votação, se era melhor levantar ou não levantar. Desculpa, porque tem uma definição técnica. Por isso que o estudo técnico foi apresentado antes, de todas as cotas, todos os cálculos, mostrando. Tem uma nota técnica do estudo de pesquisas hidrológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre orientações, sobre obras, sobre recorrências, sobre obras que vão acontecer devido a esses eventos das cheias, eventos climáticos extremos. Então, assim, por isso que foi primeiramente apresentado o estudo completo. E agora o assunto é a prevenção de tragédias causadas por eventos meteorológicos, porque foi apresentado nesta quinta-feira um relatório preliminar do Plano de Ação Climática de Porto Alegre. Debatido desde março de 2023, o documento indica 30 ações estratégicas para reduzir o impacto de seis ameaças comuns à cidade. Inundações, tempestades, deslizamentos, erosões, ondas de calor, secas e vetores de arboviroses. Por isso, nós vamos falar com a diretora de projetos de políticas de sustentabilidade da capital, Rovana Reale Bortolini. Seja muito bem-vinda ao Redação TVE. São 30 ações estratégicas, mas três delas, em especial, têm capacidade para agir nas seis problemas, seis ameaças que são listadas nesse plano de ação. Quais são essas principais ações, então, essas três ações que estão no eixo de todo o programa? Boa noite. Olá, boa noite. Então, essas principais ações, elas englobam a educação ambiental, sistema de medição, monitoramento e alerta, e um plano de preparação e mitigação de desastres climáticos com atualização do plano de contingência. Então, explicando um pouquinho cada um deles, né? A educação ambiental nas escolas se propõe a debater o tema, a discutir, a ensinar as crianças o que são esses efeitos adversos do clima, como é que a gente vai fazer para se proteger, para se prevenir. Então, são campanhas importantes sobre a preservação das áreas verdes na cidade, a preservação dos recursos hídricos. Então, incluir esse tema das mudanças climáticas nos currículos escolares. Além disso, aqui na prefeitura a gente já vem trabalhando um pouquinho nisso, por exemplo, com a implementação de biodigestores nas escolas, onde as crianças já conseguem verificar o que é a economia circular, que o lixo vira um produto que é o gás de cozinha e consegue ser reaproveitado. Então, o importante é isso. Mesmo aqui nós, falando aqui ao vivo, debatendo esse assunto, a gente começa a dar dimensão para o que é esse problema das mudanças climáticas e como ela afeta todos nós. Aí, aquela segunda medida, então, que é esse plano de preparação, mitigação de desastres climáticos, ele é todo um planejamento feito para a sociedade saber como agir nesses momentos de eventos extremos. Então, vai ser atualizado o plano de contingência, que ele vai definir as situações específicas para a população nesses momentos, como, por exemplo, rotas de fuga, centros de abrigagem, pontos de apoio, de doação de alimentos, a logística de transporte, quais são as entradas e saídas da cidade, para onde a população deve ir. E o terceiro ponto que comentamos, então, são os sensores de monitoramento e alerta climatológico. Então, por exemplo, nós teremos sensores pluviométricos e sísmicos, que eles vão medir a quantidade de chuva que está caindo em determinados locais, nós vamos colocar 10 sensores na cidade, em pontos estratégicos, e eles também avaliam os abalos sísmicos, ou seja, risco para deslizamentos. E acoplado a eles está um sistema de alerta, que pode emitir alerta para a população nos momentos desses eventos extremos. Pois é, Rovana, porque a gente viu justamente uma dificuldade das pessoas entenderem a gravidade do que estava acontecendo na última enchente, em especial, apesar de todos os alertas, foi algo sem precedentes, muita gente não esperava que a água subisse tanto e tão rápido. E aí, para casos assim, como é que a gente consegue passar essa informação, fazer chegar na ponta da ideia da gravidade? Eu vi que é considerado, inclusive, um sistema de sirenes para fazer o alerta? Exatamente. Esses 10 sensores, eles têm acoplado ali um sistema de sirenes que vão disparar os alertas, inclusive a gente está prevendo que seja disparado em outras línguas, a gente tem uma série de migrantes aqui na cidade, que às vezes têm a dificuldade do entendimento, a barreira linguística. Então, essas sirenes vêm para justamente alertar a população. Com esse plano de contingência, a gente vai ter já traçado quais são as rotas de fuga para onde a população deve ir. Como Porto Alegre nunca tinha passado por um evento extremo tão grande, talvez isso não tinha sido ainda o foco, mas esses eventos vão ser cada vez mais frequentes. Inclusive, esse plano de contingência, ele já estava mapeado no nosso plano de ação climática e a gente está antecipando essa contratação, dada a urgência e necessidade que a gente tem visto aqui no Estado. Sim, é um trabalho que, como a gente mencionou, foi iniciado ainda no ano passado, agora a importância dele ficou ainda mais nítida devido às enchentes recentes, mas o foco não é apenas no excesso de chuva, como a gente mencionou também, ondas de calor, secas, vetores de arboviroses, que são os vírus transmitidos por insetos, por exemplo. Para essas frentes de trabalho, o que está sendo pensado? Então, as ondas de calor são uma das ameaças que mais mata no mundo. Nesse momento, a gente não está dando muita atenção aqui à população, no caso, porque a gente acabou de sofrer um evento de cheias, só que a gente tem que se prevenir para este outro efeito. Então, já foi mapeado no plano de ação climática a necessidade de prevenção para ondas de calor, inclusive várias ações são deste tema e uma delas, por exemplo, é a melhoria da qualidade da nossa arborização. A gente precisa ter muita arborização na cidade, a gente precisa ter infraestruturas capazes de abrigar a população nesses momentos de calor extremo que passaremos também em breve. É um debate, Rovana, que ainda vai para a Câmara de Vereadores. Como é que está o cronograma, a previsão de apresentação do documento final? Assim, o relatório final dessas ações, ele será entregue no final de agosto. Ele foi debatido já com a população para a gente verificar quais são as ações que são mais importantes dentre tudo que estava na literatura, todos os planos e projetos que a Prefeitura já vinha fazendo, até de uma maneira mais otimista para a gente conseguir alcançar isso através de metas. E o produto final, então, ele será entregue no final de outubro. E ali, neste momento, será entregue um sumário executivo com todas as fichas de ações, com uma questão ali de prazo para implementação, de um custo-benefício, na verdade, custo financeiro. E também vai para a Câmara a minuta de lei que será entregue também no final de outubro. Legal, cooperação técnica aí da Prefeitura com o Banco Mundial. A gente fica na torcida para que a gente realmente consiga se prevenir contra desastres naturais a partir desse projeto. Muito obrigada, Rovana Reale Bortolini, diretora de Projetos e Políticas de Sustentabilidade de Porto Alegre, pela sua entrevista. Boa noite. Obrigada, boa noite. Seguimos com as informações do tempo. A semana vai terminar ensolarada e quente no Estado. Confira a previsão. A sexta-feira vai ser mais um dia de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. A chegada de uma massa de ar seco e quente deixa o céu aberto em quase todas as áreas. O sol aparece acompanhado por poucas nuvens apenas no sul e na serra. E as temperaturas sobem bastante à tarde na comparação com os últimos dias, o veranico de agosto. Em Porto Alegre, mínima de 15 e máxima chegando aos 28 graus. Variação entre 12 e 23 em Canela. E os termômetros vão dos 19 para os 25 graus em Santiago. Vamos agora a um breve intervalo. Na volta, a gente fala sobre a Semana Mundial da Amamentação. Em Porto Alegre, mais uma noite de céu limpo. E neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura em leve declínio, na casa dos 21 graus. Redação TV é de volta falando da Semana Mundial da Amamentação que começou hoje. Ela faz parte da campanha Agosto Dourado, que incentiva o aleitamento materno. É promovida por entidades como a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Quem traz mais informações é a técnica em nutrição e dietética do Banco de Leite do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Simone Saldíbia. Muito boa noite, bem-vinda ao Redação TVE. Por que o leite materno é considerado o alimento de ouro, tanto que a gente fala em agosto dourado? E por que a OMS classifica a amamentação como uma das formas mais eficazes para garantir a saúde ao longo de toda a infância? Bem-vinda mais uma vez. Boa noite. Primeiramente, é uma honra estar aqui representando o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Em especial, o grupo que compõe o Comitê de Promoção e Proteção ao Aleitamento do HCPA. Bom, o leite materno é o alimento mais importante para o bebê. Ele é considerado, como tu disse, o padrão ouro da alimentação do bebê. Ele contém tudo o que um bebê precisa para crescer e se desenvolver de forma saudável. Por isso que a Organização Mundial da Saúde recomenda a amamentação que ela seja praticada até dois anos ou mais, sendo exclusiva nos primeiros seis meses de vida do bebê. Ou seja, isso quer dizer que nesse primeiro momento o bebê não precisa de nenhum outro alimento ou líquido para a sua nutrição. A partir de então, dos seis meses, o bebê vai começar a introdução alimentar. Porém, o leite materno continua sendo a principal fonte de alimentação desse bebê, fonte de nutrição até o seu primeiro ano de vida. E essa recomendação toda não existe porque já é muito comprovado todos os benefícios do leite materno. Quando a gente fala sobre esses benefícios pensando no bebê, a curto prazo ele diminui incidência de infecções, de diarreia, de alergias. Quando a gente avança um pouquinho mais no crescimento dessa criança, reduz as chances dela desenvolver obesidade infantil. Lá na idade adulta, ela reduz as chances desse adulto que foi amamentado desenvolver obesidade, diabetes tipo 2. Tem um grande potencial e favorece muito o desenvolvimento neurológico e a inteligência. Então, bebês alimentares se tornam adultos mais inteligentes e com melhores oportunidades. E quando a gente pensa na mulher que amamenta, também traz inúmeros benefícios. A curto prazo, reduz a incidência de hemorragia pós-parto, de depressão pós-parto. E quando a gente avança também mais um pouco, para essa mulher traz benefícios também a longo prazo. Vai reduzir a incidência, as chances dela desenvolver câncer de ovário, de útero, câncer de mama. Previne também obesidade, diabetes tipo 2. Então, por isso e por vários outros motivos, que é considerado padrão ouro da alimentação dos bebês. Inúmeros benefícios, sem dúvida. Muitos anticorpos que passam da mãe para o bebê também. Mas o Brasil, como é que está nos índices de amamentação? A gente sabe da dificuldade. Muitas mães, inclusive, voltando ao trabalho. Pode ser um complicador, entre outros fatores. E abaixo, entre seis meses e dois anos, o Brasil está hoje abaixo da média mundial de amamentação. Por volta de um ano, só 52% das crianças estão recebendo leite e matéria, enquanto a média mundial é de 70%. Como é que a gente consegue mudar esse cenário? Com muito apoio e com muito incentivo, mas na prática, no dia a dia. Nós temos essa oportunidade do Agosto Dourado, que é o mês onde todos os olhos estão voltados para a amamentação. Então, a gente tem a oportunidade de dialogar, de termos espaços como este para debater sobre os benefícios, mas também sobre os desafios que envolvem a amamentação. Mas o fato é que é um tema que nós precisamos debater e trazer oportunidades de debate, de discussão durante todo o ano. E não somente durante o Agosto Dourado. Porque, como tu disseste, nossas taxas ainda estão abaixo. A taxa, inclusive, da amamentação exclusiva, até os seis meses, ela também está abaixo. Então, através de programas de incentivo, por exemplo, salas de apoio à amamentação, trazer esse incentivo para a mulher que amamenta em todos os lugares da sociedade onde ela está inserida. Esse é o tema da esmã desse ano. Inclusão, diminuir essas lacunas e proporcionar que a amamentação seja disponível para todos em todas as situações. Então, a gente pode pensar para aumentar essas taxas, pensar em salas de apoio à amamentação, favorecer que essa mulher possa amamentar em todos os ambientes, em universidades, no seu trabalho. Então, são formas que a gente precisa encontrar na prática de apoiar essa mulher para que esses índices possam subir, aumentem e que a gente consiga alcançar as taxas que a gente tem como meta dos objetivos do milênio. E isso, até 2030, nós temos aí uma meta a ser alcançada. E o tema de 2024, da Semana da Amamentação, é fechando a lacuna, apoio à amamentação para todas, defendendo justamente essas políticas públicas, inclusive, algumas medidas que você acabou de mencionar. É preciso que as pessoas respeitem também, respeitem o direito da amamentação em público, inclusive, sem preconceitos. É importante destacar isso. Exato, muito importante destacar isso. A mulher, ela tem o direito, é um direito de ambos, né? É um direito da pessoa que amamenta e é um direito do bebê ser amamentado, né? Então, a gente tem, a gente precisa fazer de tudo para que a gente possa proteger esse direito de ambos, né? E eles, sim, eles têm direito a fazer isso em todos os lugares, né? A gente precisa ter um olhar especial para as populações, né? Para os grupos mais vulneráveis e invisibilizados, né? Para que a gente possa trazer mais possibilidades de apoio para esse grupo, para esses grupos também. E Simone, para a gente encerrar, o que está previsto dentro da Semana da Amamentação aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Pode fazer um convite também para que as pessoas participem das atividades e ajudem a conscientizar sobre a importância do leitamento materno, né? Durante esse mês de agosto, nós vamos ter inúmeras palestras e inúmeros congressos aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, procure os canais oficiais. O HCPA vai estar promovendo um seminário, mas ele é interno, né? Para os profissionais e para os alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, os alunos estão convidados a participar e isso é muito importante, né? Para a formação acadêmica, eles já saírem da graduação sabendo da importância da amamentação. Nós também vamos ter um seminário estadual, né? Promovido pela Secretaria de Saúde e do município aqui de Porto Alegre. Também podem ser verificadas as datas e horários da programação nos canais oficiais, né? E várias outras iniciativas online que estão ocorrendo, que a gente também pode estar se beneficiando. Informação, nesse momento, é o que não falta, né? Então, como eu disse, os olhos estão voltados para essa temática nesse momento. Então, vamos ter inúmeros eventos, seminários presenciais e online espalhados, não só aqui em Porto Alegre, como por todo o Brasil. Tá certo. Simone Saldíbia, técnica em nutrição e dietética do Banco de Leite do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Muito obrigada pela sua entrevista e uma boa noite. Eu que agradeço. Até, mãe. Até. E nesse sábado, a amamentação também é tema de um programa aqui na TVE. A partir da uma e meia da tarde, o Saúde Mais recebe a enfermeira neonatal Michele Ferreira, que fala do agosto dourado, mês de conscientização sobre a importância do aleitamento materno, feito convite para você assistir também. E nós encerramos hoje com o Marmota Jazz, que faz show amanhã, às nove da noite, no Gress Bar, em Porto Alegre. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã, às seis e meia. Muito obrigada pela companhia e uma boa noite para você. E aí Um dia ele vai virar A man que eu amo E ele vai ser escuro e forte A man que eu amo E quando ele vem meu caminho I'll do my best To make him stay You're looking in smile I'll understand Then in a little while Then in a little while You'll hold my hand And though it seems absurd I know we both won't say a word Maybe I shall meet him Sunday Maybe I shall meet him Sunday Or maybe Monday Or maybe not But I'm sure to meet him one day I'll but I won't say a word